Olha, já começou a mudar, porque você trouxe, muito pela liderança da Ana Paula Matos, você trouxe o apoio do prefeito Bruno Reis, que é a maior liderança, a maior autoridade do município de Salvador. Então, eu contribuí com minha amiga Ana Paula, defendo o nome dela, como defendi na escolha para vice-prefeita. Então, a Ana Paula Matos me representa e já trouxe reflexo. Não adianta dizer que não há reflexo, há um reflexo muito forte. O prefeito da cidade, a autoridade maior da cidade, declarou voto em Ciro Gomes e muito em consequência da escolha de Ana Paula Matos. Então, logicamente, que você traz sim um reflexo e esse é mostrado pela maior autoridade do município, pela sua maior liderança, está declarando apoio à candidatura do Ciro Gomes.